Hoje a gente vai fazer uma live, tá ligado, né? Hoje, no caso, nesse dia que tá saindo o episódio. É, inclusive, se a gente tivesse superpoderes, que você perguntou, a gente poderia estar viajando no tempo, né? Porque a gente tá no passado, a live agora tá no futuro. Inclusive, a gente pode mandar um salve pra gente que tá assistindo agora. Porque a gente vai estar reagindo a esse vídeo. No dia de hoje. Que, na verdade, é depois. Posso mandar um abraço pra tudo que tu manda pra mim? Vai, pode ir. Do futuro? Um abraço. Coringa do futuro. Um abraço aí pro Defante do futuro. Como é que tá esse episódio aí, DJ V? Tu tá gostando? Comenta aí, pô. Fala bem de nós. Você acha que daqui uns dias você vai estar diferente de hoje? Um pouquinho. Mais envelhecido. Mais maduro, né? Mais maduro. Manda uma mensagem. Hoje eu tô fazendo... Tá gostando do futuro? Vou mandar, mas bota uma trilha aí. Vai lá, toca aí, meu. Toca aí. Pronto. Tá aí, Ná? Eu. Tem pau circuncisado? Já foi, né? Tem? Pode quem? Calma aí. Pode pá. Cara, inclusive, você sabe que o que a gente tá fazendo hoje é exatamente porque dentro da série tem uma hamburgueria ali que relaciona a rapaziada, né? Que tá aqui, então, nessa hamburgueria aqui, inclusive, eu estive na faculdade. Qual o nome da faculdade? São Judas. Mano, tá difícil pra caralho. Você tá falando do passado pra falar do fica caralho, velho. Tá muito difícil porque eu ainda não fui na universidade aqui nesse dia de hoje, mas esse episódio vai sair depois do dia que eu fui na São Judas. Então eu fui aí e distribuí esse lanche que a gente tá fazendo aqui, pô. A gente só tá fazendo aqui porque lá distribuir foi um sucesso. Era isso que eu tinha que falar. Mas agora a gente já sabe que é mentira. Eu não sei fazer publi. Tem alguém que falar mal do João Vlogs? Cara, o João é foda, mano. O cara não sabe fazer live direito, mano. Calma, então fecha aqui. Música. Pra lá, meu lindo. Fecha lá. Eu não gosto de falar mal, mano. Mas o João Vlogs, velho, o cara só faz live fora de casa, mano. Dentro de casa ele não faz, pô. Eu quero ver ele fazendo live dentro de casa, mano. Otário. Otário. Tá me estressando já, logo. Aí é mole, né? Sair de casa é mole. Quero ver sentadinho lá na poltroninha dele, na cadeira gamer dele. Ficar viajando Maldivas, primeira classe. Aí é mole, irmão. Quero ver ficar sentado na cadeira o dia inteiro fazendo nada lá na live, pô. Fecha aqui na Tainá. Pronto. Termina de arregaçar. Deu? É isso mesmo. Tem que fazer na cadeirinha, né? Pra ficar dando rolezinho, mostrando mulherzinha, não. Tem que fazer em casa. Sozinho, mostrando carão, né, amor? Esculacha um pouquinho o conteúdo dele. Tá conhecendo o mundo. O cara tá conhecendo o mundo. Ele tá achando que ele é quem, velho? Quem quer ver isso? Quem quer ver o mundo, caralho? A gente quer ver alguém sentado numa cadeira reagindo a uma porrada de coisas. Pra mim é cansativo, mano. Pra mim não é fácil, não, velho. Eu acordo todo dia, quatro e meia da tarde. É, mano. Eu abro minha live, mano. Eu tenho que tirar água de pedra da minha cadeira. Caraca, mano. E o cara lá, mano. É, falta conteúdo, né? Los Angeles, Grécia. Isso não é vida não, mano, a dele. Eu sou o verdadeiro trabalhador. Para com esse trabalho de mentira aí, John Glorius. Conta aí, ó. JV é a série que tá vindo com tudo aí. Lá no Prime Video. Assista Adolescente e Super-heróis. E se passa no negócio do The Boys, né? É do mesmo universo de The Boys. Você sabia dessa? É um paralelo, né? É um paralelo. Tipo assim, pra quem não assiste um, não tem nada a ver. Você consegue entender os dois. É verdade, é verdade, é verdade. Mas é verdade mesmo. Tá ligado. Se você não assiste o The Boys, não tem problema. Assiste o Gen V. Vocês vão entender tudo.